Bom dia, YouTube. E aí, galera? Então, hoje é o dia que eu vou fazer uma competição muito a fuder. Vamos competir quem come mais hambúrguer. Na verdade, cheeseburger do McDonald's, né? Não é hambúrguer. É cheeseburger com queijo. Tô indo lá buscar o Grammy. A gente vai fazer antes um treino de ombro. Vou meter um ombrinho. Vou largar aí pra vocês. Se quiser ver como é que foi a competição, já mete um like aí, se inscreve no canal e segue a vinheta. É nóis. Chegamos aqui na casa do... Do viadinho. Vamos ver se vira a câmera aqui. Tá confiante aí, cantando vitória. Aí, chegou. O Douglas já regou, né? Bah, aquele lá já foi, né, meu? Bah, que viado, né? Tá, mas você tá pronto pra treinar? Ô, meu, desliga só no meu ombro como é que tá o bagulho. Ah, vamos ver. O bagulho tá louco, meu. Vai, tá uma bola o ombro. Bora. Partiu. Tá, mas você tá pronto, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí e aí, tchau. E aí, tchau. Foi valido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Marcia, segura aqui pra gente. Mas eu tenho que fazer meu pedido. Como é que eu tenho que pedir? Tu já não pediu? Ah, tu não pegou nada? Ah, tu não pegou nada, tu não pegou nada. Ah, eu faço isso. Ai, meu filho tá em 12, tá com a espera. Tô vendo, meu filho. Tô vendo, meu filho. Fechou? Só pra diferenciar. Vou diferenciar? O quê? O teu? Ah, tá. Mas aí, vamos separar. Do meu. Não, mais nada dele. Ah, esses aí são os meus. Tá. E a batata, né? Cinco e dez. Cinco e dez. Tá faltando um, então. Como é que ele bota junto aqui, ó? Bota aí, bota aí. Um dos outros. Qual que é o teu, mais? O meu é aqueles dois. Tá, mas tá faltando então. Bota essa água pro Guilherme, hein. Tá faltando um. Sim, tá faltando um. Ela vai te trazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nada. Dez, dez, onze, onze, doze, treze, 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 sete, sete, oito, dezenove. Gê. Ai, agora sim, caralho Deixa eu pegar aqui Deixa eu sentar ali do lado de lá A gente vai ali pegar o da caminha Vou botar aqui, ó Ô, Mel, tu não mexe aqui no Mel Ah, não demora, hein Ó, eu tô pegando Bota onde tá mais, sim Bota tudo aqui, bota assim Não é assim, não é assim Não, não, não é assim Então, galera, a gente pegou O duplo, duplo o que é? Como é que é duplo? Como é que é duplo? Em vez do x-turbo-vê normal Vem duas carmas aqui, maior É maior que o normal, né? Um O duro é legal, né? O difícil tá cheio Não, tá doido Mas eu acho que ele ganhava da gente Ele é obreiro Tá mesmo Mas o negócio é ilustável Tá bom ainda Até o sexto ele fica bom Depois começa Não tem mais o milho cheio Mas não tá dentro da posta, né? A gente podia fazer compensação de milho cheio, né? Ô meu, eu tomo litros fáceis Muito bom Eita Vamos lá Eu tô falando aqui com a câmera E tu tá comendo aí Abrindo vantagem Abrindo vantagem, tá louco? Então vai deixar o estômago perceber Porra, tem mais pra caralho Vou comprar um buraquinho, cadê? E aí já estão de buchê ou não? Eu tô de boa, tá? Ai, não Tomei Tomei Será que eu vou conseguir? Põe outro Põe um Peguei dois Eu fico falando que a câmera E o Felipe fica comendo, tá ligado? Ah, não vem Já tá de desculpa Ó, medidas Tá de 100 quilos, né? 97 quilos Tô com 80 quilos Só que Comer isso todo dia, então É vantagem Ele tá acostumado Desde as dispensões na semana Essa é minha terceira agora É o outro que deixa, ó Aqui, ó É até, ó Nossa, nem limpo o negócio Eu tô limpando aqui, aguentado Se eu perder ele tá justificado Ó, caralho Dá mais difícil, ó Ficou menos fozinha Dá, ovo é bem mais difícil Tá louco Isso aqui é bom pra caralho Dá o ovo é o que é mais horrível De comer Beleza Dura Seja bem mais difícil Dura 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 Vão me desculpa Dura 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 O bagulho é frenético, caralho! O Guilherme já tá acabando a prenda! Não, olha quando eu tô! Vai dar ruim, Guilherme! Ah, vai dar ruim! Já tô de buchinho, né? Já tô de buchinho, né, já? Sério? Não! Sobra mais pra mim! Tô podendo, tô boa! Não! Eu sabia que você ia dar ruim! Toma, caralho! Se fosse o cheeseburger era de boa, mas vocês pegaram com um doido hambúrguer! Mas a competição é igual! Tem que comer mais e ganhar! Aí tu come muito, é rápido mesmo! Tchau! Mas pode comer devagarinho, não! Tem pressa! Meia hora, né? Não, que isso! Mas tá contando? Não! Não, então! Ah, tá ali, ó! 19 minutos! Não, mas o Lido começou antes, né, meu? 200 ofertas! 20 minutos! Daqui a pouco estão brilhando lá no banheiro, desvaziando! Eu tô me sinto aberto, né, com as calças abertas! Que pagada, hein? Ah, mas sobrar hambúrguer era fúr pra mim, que coisa boa! Mano, esse bapinho é invicto, caralho! Meu, não vai ser hoje que tu vai tirar meu cinturão pra mim! Tô de volta, Guilherme! Opa, opa! Tá cheio, né? Tu tá cansado, mas eu tô em silêncio! Tu viu, legalizado? Como é que retarna um blefe contra mim, aqui, ó! É como eu como muito rápido, o bagulho embuste! Nossa, falta três aí, hein! Bah, o Guilherme vai se encerrar, né? Não! Não! Eu vou comer tudo! Olha aí, gurizada! Olha aí, ó! Rabetânia! Esse cara vê aí, meu! Chamando a louca do rabetão, hein! Fazer o que essas minas são uma bolsa, né? Não vai dizer que não! Uma bolsa boa! Olha a cara do Guilherme! Ai, que mentira! Ele vai esconder nos bolsos pra dizer que não é o duro! Eu vou comer de fato! Felipe Neto, a gente deve cruzar! E ele vai comprar mais ainda! As vezes a gente vai ter que comprar dois cada um! Ali, ó! É o outro pano, né? Que tá prendendo, tá bom? Porra, Carlos! Tá começando a jogar fora os negócios! Vai comer tudo, Felipe? É o louco que sobra ainda. Pô, ele já tá se retorcendo. Acabou o teu bref, ele tava confiante. Ele tava confiante, não sei o quê. Eu tô indo, meu. Devagar e sempre. Foco no processo. Eu vou comer isso aqui numa sentada, meu. Tá vendo isso aqui, Felipe? Vai, manda, manda. Me desafiou na câmera, vai. Vai comigo, vai. Mas tem alguma coisa. Não, aí, olha. Arregou já, tipo? Deu, chega, não quero mais. Tá até soltando uns negócios no braço. A Della Felas. Tá bom. O Guilherme me arregou, a câmera parou de funcionar. Esse aqui de ovo motinho. Tô dando tudo errado. Tá lixando os pedaços aqui no canto, né? Tudo cagado. Não, não. Mas tem sorvete de um... Vou engrandar e vou. Não, não. É sorvete, né? É sorvete de creme. Ovo misto, ovo chocolate. E o ovo motinho por cima. E caldo de chocolate. Aqui não é aqui mesmo. Só tô maior, né? Hummm... Eu achei que o meu hambúrguerinho, e o meu hambúrguerinho é melhor do que o do meio. É? Tá, caiu. Ah, mas pega a minha contagem. Eu achei hambúrguer que ele tocou no chão. Ah, o do Guilherme tá no chão, né? O Guilherme nem tá fazendo a contagem. O Guilherme tá triste ali. O Guilherme. Ovo isso aí mesmo. Tudo bem? Vou comer ou não comer? Tem que ter trigo e ter um trigo, o que a gente tira no carro falando. Não, não. Tem que ter barulhado. Chega aqui, então os dois é jogado. Ah, eu tô de boa ainda mesmo. Não. Também é de olhado. Não, eu tô de boa. Chama ambulância. Não, é mais um. Que horror, Marcos. Não. Que que foi? Não, aquilo ali não vale. Eu vou botar por dentro. Não vale isso aí. Tu nem vai conseguir terminar aquilo ali, meu. Esse aí... Meu, isso aí não vale, meu. Por que não? Como é que é? Vale sim. É, o pão que sobrou do outro. Botou ele pra dar um gostinho. De churrasco. Vai, meu. Mas como é que tu vai contar que tu comeu essa quantidade? Eu comprei dessas, não tá? Falta mais duas. Sim, mas tu vai ter que dar quantas mordidas pra terminar os sete? Não terminou os sete. Tem um pedaço do sétimo aqui dentro. Tira, eu vou comer todo esse. Ah, tu vai comer todo? Vou comer os dois ainda. Eu acho que tu não vai comer. Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Se tu ganhar, o que que acontece, Guilherme? Paga tu teus sanduíches? Eu não sei. Acho que é melhor ele... Ele por aqui fazendo... POP! POP! Eu quero ver. Acho melhor ele que ele paga o seu dinheiro. Se tu melhor ele comendo. Ele eu acho melhor eu comer tudo. Tá, isso eu comer tudo. O que que acontece? É. Eu comer tudo. Eu vou comer tudo. Fica. Olha só, shake pequeno. Tem crocante dele. Tem crocante dele. Dá para o doce 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 dele. Tem é o doce? Ah, mas é para o vestido de hambúrguer. Ah, é o pilho do doce. Vocês tiveram que eu comeu 10 mil calorias no dia? Olha lá no vídeo do Youtube. 10 mil calorias. Eu comi também, comi 5 mil. Fugilizada. Se vocês não viram ainda, olha lá meu vídeo de dia do lixo. Desafio das 10 mil calorias. O negócio é... favoroso. A foder. A cara do Guilherme. A cara do Guilherme. Eu tô trilhando já. Pra que que eu vou aceitar essa merda de desafio? Podia estar dando um negocinho desse do Guilherme, né? O cara compromete. Só falta um Guilherme, vamos lá. Ah não, tem dois. Ah, o Guilherme tá vomitando ali ali. Pra quem não conhece o Felipe, ele é o rei do blefe, tá? Que é só blefa. Só blefa. Só falta só esse, ó. Só esse que eu vou terminar, Guilherme. Se eu terminar esse último aqui, já era? Ué, por que isso aí, meu? Ah, vamos ficar o dia todo aqui filmando, né? Ué, por que daí ele ganhou uma competição? Ah, só que brilho, por que... É assim quem comer tudo primeiro, né? É lógico, Guilherme. A cara do... Não sei nada. Se a gente ficar até de noite aqui, a gente ia comer. Daí não tem como competir. Então eu vou parar de comer. Porque eu perdi já. Posso ter mais um. Vai que nesse último ele... Ele... Fica doido. Vai que vai ficar tudo. Ah, não, Guilherme. Que pariu? Vai que sobrou um monte, hein, meu? Ah... Paru que tem, viu? Quero ver. Quero ver. Quero ver. É o único jeito de ganhar, Guilherme. Olha, tu vai morrer. Olha, o que é, meu? Deixa para, meu. Aí sim, mais fácil? Mas com Deus, filho. Prazer? Não dá vida, filho. Não, não. Não. Não dá vida, cara. Ah, cara. Olha aí, ó. Ah, mas tu não se importa comê-lo. Parece que o Filho já é menor, né? É que ele juntou três, né? Não. Ô, Filipe, abre aí. Quantos bifes tem aí? Tem dois, ó. Tem um, Guilherme. Ele só tá comendo um. Não, tem dois bifes, ó. Tá, você mordendo teu vomito. Ah, ela tá mindo. Mas eu cujo vomito lá. Ih, eu acho que o Filho também vai comer esse último. Acho que vai. É isso aí, meu. É isso aí. 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 Eu sei lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Criado, eu vou tirar uma motinha aqui, ó. Criado. É isso aí. Criado. Não, não, eu tô mais rápido. A gente tá quase morrendo e eu tô tipo... Pô! 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 Então! Pô! É, mas eu vou ficar no tipo de gê, eu vou comer mais um monte também! Não, mas pelo menos dá um tempo, né, pô! Mano, desafio os loucos que estão em casa e vendo esse vídeo a comer 10 desse aqui 10 é o... Macduplo é bem maior do cheeseburger tem dois bifes Não, dá mais um tempinho aí pra comer mais o problema é que vai começar a vestir eu também vou ter que ir lá pra ficar mais... menos demoral Tô com medo, mas vai descer É, vai pro doce Ah, que doce é? É só do hambúrguer Não, é só fazer doce, é só fazer tchau Ele quer ganhar em alguma coisa Na última vez eu aceitei a derrota no sushi e agora tu vai ter que aceitar te pegar o hambúrguer Hoje nada Ele só sai em coma, eu falei pra gritar Márcia 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 Se quiser pôr ele não põe esse Não, mas vai, ponte dança Eu não consegui Eu vou buscar mais, ó Ei, eu só vou fazer aqui, ó Não precisa passar mal aí Faz a minha dancinha e já era Só dar umas... Aqui, ó, aqui, ó Não precisa... Tem muita gente aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tu vai acelerar esse vídeo aí Tu vai cortar, ó Aqui, ó Pô Então, galera Aí, ó Olha o que que ele deixou aqui Parece uma comida Aí, que porra é essa? Não foi tudo? Tá aqui, ó Tá contadinho, ó Um, dois Três, quatro Cinco Seis, sete Oito, nove Dez Bombou No sushi eu ganhei dele Pra ficar claro Não, da última vez também No sushi, a última vez eu ganhei dele Ganhou da última vez Mas dessa vez eu vim preparado Eu treinei Ele cagou duas vezes ainda Duas vezes ele deu uma cagada Foi? Foi mesmo Pra ganhar Pra poder tá ganhando aqui E agora Ele vai ter que... Fazer o combinado Tá, como é que é essa dança aí? Assim, ó A dança é assim, ó Não, mas tem que fazer essa voz aí Claro, velho Eu não sei fazer isso aí Como é que tchau Faz aí? Aí, claro Ah, você já era então Ah, não Viu, grisada Aí Aqui, ó Pode ser, aqui, ó Aqui, ó Pra ficar claro Eu perco mais uma régua Douglas, pau no cu Tô capaz de... Tô capaz de... Aí mesmo, meu Ali no topo Ah, meu, tem que fazer aqui, cara Claro Aí, ó Tem só o tiozão olhando Só dá um gritinho ali e já era Não, não Não, não Ah, meu, deu um gritinho Não, não Tem que ser alto aí Ah, meu, já tô vermelho Já tô suando Já tô... Desuando Daí, finge que não foi tu Faz o tio, ó Já dá Não, não Não, não Valeu isso meu pó aqui? Não, não Ali onde tá aquela cadeira branca ali, daí já era Aí, ó Já foi, agora foi Não, meu Depois tu junta, tu faz um gif ali, sei lá Ah, meu Ah, merda Ah, cruzado, perdi isso Aí, cruzado, você decide se isso valeu ou não 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 Vai voltar aqui Não A gurizada de lá vai decidir Vai largar nos comentários ali Se valeu ou não Porque fez bem baixinho Só ele aqui Não, não Não foi baixinho, cara E o pessoal que tava aqui na volta viu Parei o choque Parei o choque Tinha que dar um grito tipo assim, ó Daí o pessoal, ó Daí, ó Daí, ó Daí o pessoal ia ouvir Mas, né É arregão Ah, então foi isso, gurizada Quem curtiu aí o... Ó, foi tudo combinado, gurizada É só pra... É só pra... É só pra não perder inscrito Ô, gurizada Então foi isso É tudo a animação A gente se vê no próximo vídeo Deixa aí o seu like Se inscreve no canal E também deixa sugestões aí De vídeos pra gente fazer À medida do possível eu vou fazendo Agora eu tenho mais um aí pra filmar comigo E até a próxima É nóis Ó, tem um restinho ali, ó Tá opcionando com cópits o cara Olha o cara que me mandou a foto dele, né Não, mas isso aqui, ó Preciso voltar a essa forma É... não Que merda Que merda é essa, Felipe? Meu Deus do céu Parece a espinha do... do Felipe Que isso, cara Que nojo Olha ali Esse é o Felipe... na vida real